Você é assim como eu, gosta de comprar carne moída moidinha na hora? Na sua cidade o preço da carne também enlouqueceu? Olha a dica! Ontem eu fui ao mercado e a carne moída estava 20 reais o quilo. Então o que eu fiz? Peguei ponta de peito e pedi para o rapaz moer. Nossa câmera não está muito das melhores, mas vamos lá que eu vou mostrar o preço para vocês. Ô, focaliza aí trem doido! Olha lá! Não dá muito bem para vocês verem, mas ficou apenas 13,98 quilos. Sem falar que foi uma carne fresquinha e preparada exclusivamente para mim. Às vezes quando a gente pega carne moída lá no mercado, pode ser que seja carne moída, carnes mais antigas. E a gente não tem como afirmar exatamente, né? Mas essa daqui eu comprei, olha lá, com as gordurinhas. E essa mega dica vai fazer você economizar bastante. Aí na sua cidade, com certeza, carne de músculo, a 100, são carnes que super compensam. Essa daqui, ela tem osso. Porém, o osso dessa carne era muito pequenininho. O rapaz pesou lá para nós e o peso do osso ficou em apenas 150 gramas. Fazendo a matemática, super compensou. O preço da carne moída estava lá a 20 reais o quilo. E eu consegui comprar essa carne deliciosa, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a receita dela refogada, de uma maneira incrível, por apenas 13,98 quilos. Espero que essa dica faça você economizar. Já se inscreve no nosso canal e vamos para os próximos vídeos. Um grande beijo e valeu!